E aqui o blog, a gente está registrando todos os processos, isso aqui foi o que a gente fez na Bahia, inclusive, ela também está online aqui, no nosso... Então, Bahia e Recife agora. Bahia, Recife, dois, dois. Recife e Isa. Bahia, a tua casa, a Recife, Marcos Ero, Bahia é 34. E aqui Olinda. Ah, Olinda na casa de Ricardo? É, isso. E no Costa. Ah, aqui tem cinco em lugar, porque é o vosso também, não? A minha não, vou colocar ainda, não quero de colocar lá no pé de... Só vamos deixar aqui, é muito bom. Deixar aberto, né? E aí, para atualizar, é só clicar em cada... Isso aí, clica de novo, porque ele atualiza as últimas imagens. Ah, porque ele vai... Ele vai barrer, para ver se tem imagem nova, aí já é um bom stop motion. Mas aí, por exemplo, isso aqui foi o último registro, isso aqui não está mais ouvido. Nem esse mesmo, foi o último registro. É o gosto disso, porque você vai mostrar como é um tempo passado que você foi imediatamente reatualizado. E aí, eu acho que não está muito olhando. E aí, eu acho que você foi o último registro. E aí, eu acho que o último registro está em dia. E aí, eu acho que é um... E aí, eu acho que é um...